Muita felicidade que, nessa semana, eu não posso deixar se contaminar, como aqueles que torcem contra, com assuntos que, sinceramente, não contribuem nada com o município. E não perceber o que essa cidade, a cidade do meu município, a Toledo, a Toledo de todos os toledanos, toledanos, teve na semana passada, e eu fiquei olhando atentamente aqui e não percebi menção sobre isso. E fico até fazendo algumas reflexões, às vezes, quando a defesa é, defende as pessoas, a pergunta é, quais as pessoas que nós defendemos? E até aqui vai um recado para alguns agentes políticos do nosso município, que, inclusive, são bons empresários, são bons empresários, mas políticos, eu acho que vocês estão muito distantes de serem bons políticos. Até porque, quando a gente vai fazer algum anúncio aqui de saúde, para a saúde, tem que fazer igual fez o Esperafico lá, o 2 milhões de meses para o Bom Jesus, e mostrou o papelito. Então, quando a gente fala que o governo do Estado do Pará, parabéns, Ratinho Júnior, parabéns, deputado Moacir Miqueleto, parabéns, deputado Gugu Bueno, quando a gente fala de anúncio de quase 15 milhões, está aqui, para a saúde. Está aqui já as resoluções. Para aqueles que não sabem, dinheiro da saúde, chuminha da saúde sabe disso. Quando um governo anuncia um investimento, tem até resolução dizendo aquilo. E essa resolução diz o quê, vereadora Marli? Você que tanto defende o teu povo. Olha só, onde fui criado na pioneira, vereador Josimar Polaço? Nós vamos ter a UBS da pioneira. A dificuldade foi de ter que fazer um novo projeto, porque no Estado você tem projetos de UBS da pioneira, de porte 3. O que é porte 3? Que tem a capacidade técnica de até três equipes da saúde estratégica da família. O bairro da pioneira, como é um bairro pioneiro, como é um bairro maior, então lá nós precisamos de uma UPA Deporte 4 que não está na programação do Estado. Por quê? Temos que ter quatro equipes da estratégia de saúde da família. Por isso a equipe de planejamento já está elaborando um projeto que suporta quatro equipes, que está aprovado. Está aqui na resolução, os empresários que são agentes, está aprovada aqui já a resolução. Quando a resolução é como se fosse um cheque assinado com dinheiro para Toledo. Além da UBS da pioneira, nós temos a UBS do interior leste, São Luís, Boa Vista e Bom Princípio, a construção da UBS do César Parque e Bressan, a construção da UBS Anápolis Industrial, a UBS do Hortência e a UBS do Orquídea. Isso está aqui, gente, já é resolução, já é dinheiro, não é promessa. Além disso, garantimos recursos para a reforma da UBS do Santa Clara, do São Francisco, do Concorda do Oeste e de Boa Vista. Ainda, R$ 800 mil para a instalação de equipamentos para a UPA pediátrica, que nós vamos inaugurar, e R$ 800 mil para o AME, Ambulatório Manterno Infantil. Além de R$ 2 milhões de imobiliários para as UBS. Saúde se faz com planejamento. E o mais importante, vereadora Marlisa Netti, o mais importante. Teve reunião do Estado, CESA, Secretaria Municipal de Saúde, o grupo Ideas, que estava em Curitiba, e o governo disse que até a homologação dos convênios, que a empresa faz o planejamento de atendimento e todos os pagamentos serão pagos administrativamente. Ou seja, o Estado está assumindo o compromisso de que, chumbinho, produziu, o Estado paga. Produziu, o Estado paga. E isso sim é boa notícia para o nosso município. Só que aí, vereadora Olinda, a gente precisa voltar atrás e repensar tudo aquilo que nós construímos lá no passado. Lembra daqueles projetos de leis que ampliavam as vagas de trabalhadores aqui, que alteravam o estatuto e tinha discussão do limite prudencial e tal? Mas o que é importante é ter pessoas, ter pessoas. Não adianta você ter primeiro a obra para depois buscar pessoas. É o contrário. Primeiro você chama as pessoas e agora busca a obra para poder alocar essas pessoas. Ingressaram na saúde, estou falando só de saúde, ingressaram de 2021 até o presente momento, 348 novos servidores. destes, destes, 47 médicos e 18 dentistas ingressaram à Secretaria Municipal de Saúde. Olha quanta notícia boa na saúde. Nós vamos perceber isso e convido a população para apresentação com a administração que vamos ter aqui essa semana, de números bons que o município apresenta. Quando eu falo... Quando eu falo...